Cada irante denuncia ameaça e acusado acaba preso, suspeito de tráfico de drogas. Arão José, direto! A prisão foi realizada pela Guarnição Cavalaria da RP Mon. E o interessante é que eles foram acionados para outra ocorrência. Quando chegaram lá, se depararam com o tráfico de drogas. Está aqui, olha, o material apreendido com o acusado. Dinheiro, droga, e ele já foi identificado, já se encontra aqui. É o Pedro Henrique Malta Bezerra, maior de idade. Por conta disso, vai ser autuado em flagrante. Vou começar aqui com o integrante da Guarnição. Só a gente explica para a gente, vocês foram lá chamados para outra ocorrência. Positivo. Ao chegarmos no local, nós fomos abordados pelo senhor Valdo, que é um cadeirante. Ele estava sendo ameaçado e nós nos acompanhamos. Pedimos que mostrasse quem seria o autor. Nós localizamos e ao abordá-lo, ele ainda tentou ser evadido do local. Conseguimos alcançá-lo. Abordamos e encontramos essa quantidade de entorpecentes. Esses valores aí, como os senhores podem ver. E acabou com a detenção dele aqui. E a própria vítima da ameaça, ela disse que realmente ele trafica lá na região. Isso, positivo. Confirmado. Isso, confirma. E ele hoje, por duas vezes, teria ido lá na residência dele, teria abatido na porta. Pelo menos essa foi a primeira versão passada pelo cadeirante. Isso, ele teria ameaçado, em virtude nisso, a abordagem. E com isso, nós fizemos essa apreensão, como os senhores podem ver. Ele tem mais de 200 reais em dinheiro, parece que 260 reais. E é só maconha aqui, né? A gente está observando aqui, ou maconha, né? Está no papel alumínio, mas é maconha, tem outra trouxinha aqui. E todo esse dinheiro. Vamos falar com o Pedro aqui, para dar a oportunidade dele se defender, contar a versão dele, Pedro. Que é muito bom a gente poder se defender, não é isso? Então explica para a gente. O que foi que realmente aconteceu? Você foi ameaçar esse cadeirante? É, o que aconteceu foi o seguinte, foi que eu não amecei ele. Ele que andava já falando da minha pessoa, me julgando, me condenando a ir para a polícia. Aí como quem? Eu vendo droga, eu não vendo droga. Essa droga é para quê? É para consumo, então? É para consumo, eu sou usuário. Então, eu não sou traficante, eu não vendo nada, entendeu? Essa grande quantidade de dinheiro que foi pegar com você no momento. Então, porque eu trabalho, eu limpo o quintal dos outros e tudo. Eu sou ralador, não sou ladrão, não. Entendeu? Eu sou um cara humilde. Quanto tempo você é viciado? Oi? Quanto tempo você é viciado? Ah, sou um ano. Um ano, eu fumo. O que levou você a entrar nessa vida? Porque você sabe que é um caminho sem volta. Começa com maconha, pode enveredar para o crack, para outras drogas. E isso vai levar você para um mau caminho. Não, mas é o seguinte, eu não ligo não, eu sou usuário mesmo. Eu não sou traficante, entendeu? Eu não sou traficante. E esse negócio do cadeirante aí, dele estar falando, dizendo que eu sou traficante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não consta isso aí. Você hoje foi lá na casa dele? Ele disse que você foi na casa dele, bateu na porta. Não, eu fui falar com ele, porque segundo as pessoas já andavam falando, que ele andava falando na polícia que eu mexia com o tráfico, mas só que eu não mexo, eu não mexo com o tráfico, doutor. Obrigado. Obrigado.